Olá, está no ar mais um Giro Técnico. Hoje o assunto é a suinocultura. O Paraná é pioneiro em biosseguridade, sendo o primeiro estado a ter uma portaria que rege o tema. Para detalhar o assunto, estamos aqui com a médica veterinária do Departamento Técnico Econômico do Sistema Faiap Senar Paraná, Nicole Vilsack. Nicole, por que essa portaria da DAPAR é tão importante para a suinocultura? Então, essa portaria, ela traz medidas de controle da entrada de doenças e propagação delas nos rebanhos e plantéis de suínos do estado do Paraná. Então, evita com que doenças entrem nas granjas e dissemine de qualquer doença, por exemplo, em casos entéricos, neurológicos, respiratórios, pequenas doenças, assim como grandes doenças de status comerciais, como tem acontecido nos plantéis da China, como a gente tem acompanhado nos noticiários, nos casos da peste suína africana. E também vai ajudar no controle de ajudar no plano da febre afetosa, que o Paraná está se preparando para retirada da vacina. Então, vai trazer um status de qualificação nas granjas e suínos. Que tipo de mudanças essa portaria traz para os suinocultores do Paraná? Então, vai ser implantações de cerca periféricas nas granjas, o controle de entrada e saída de pessoas, evitar a entrada de animais que transmitem doenças, por exemplo, aves migratórias ou aves domésticas, como, por exemplo, patos, galinhas e com as telas antipássaros nos galpões, né? Entrada de, trocando roupas e vestuários para as pessoas terem entrado nessas granjas. E como que a FAEP tem atuado em relação a essa portaria e qual foi o papel da federação na elaboração desse documento? Essa portaria, ela foi redigida pela DAPAR, né? E no COE-SUI, que teve agora o encontro do Comitê de Sanidade de Suínos, em agosto, a FAEP participou, através de membros, né? Desse conselho, desse comitê, dando sugestões na pauta dessa portaria do que poderia ser. E a gente teve acatações, né? Dentro da DAPAR, em cima dessa portaria. Uma delas foi o prazo para adequação das granjas do Estado, né? Que tinha vigência de 180 dias e a gente conseguiu a prorrogação de um ano para adequação das granjas dentro dessas exigências. Muito obrigado pelas informações, Nicole. Para saber mais sobre esse e outros assuntos do agronegócio, acesse o site www.sistemafaep.org.br.